Ele também era escravo Na senzala ele cantou Trabalhava o dia inteiro Ainda apanhava do Senhor Olha o negro, olha o negro Olha o negro, meu Senhor Olha o negro, olha o negro Olha o negro, meu Senhor Trabalhei na minha terra Roçando a capoeira Eu roçava os macos altos Só deixei matos rasteiros Olha o negro, olha o negro Olha o negro, meu Senhor Trabalhei igual um burro Naquele canaviar Já não sou acorrentado Mas tem o que trabalhar Olha o negro, olha o negro Olha o negro, meu Senhor Olha o negro, olha o negro Olha o negro, olha o negro Olha o negro, meu Senhor Escolhi negros mais fortes